A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar Música e Mensagem Apresentação Vânia Barbosa Começamos mais um lindo dia, hoje, 11 de abril de 2019. Feliz dia de aniversário para você que faz aniversário hoje. Mais um dia de saúde, mais um dia de sucesso, de progresso. E se estiver chovendo, como choveu esses dias, caso não haja nenhuma tragédia, caso ninguém perca sua casa, seus bens, sua família, seus amigos, aí sim, é um excelente dia. Às vezes a chuva lava, então, quando não é uma chuva como essa que vimos nesses dias, podemos dizer que lindo dia mesmo quando está chovendo. Tomara que não, tá bom? Tomara que façam solzinha. Mas se não fizer, que seja uma chuva abençoada e que todo mundo fique feliz. Estamos em 11 de abril, praticamente perto da Páscoa. Mas, ainda assim, há referências de que 2019 é a data de mudança, é um ano de mudança. E isso, segundo Chico Xavier. E vamos raciocinar sobre o que isso quer dizer. Afinal de contas, estamos no mês de abril. E o que tem a vir esse tema agora? 2019, a data da mudança? Hã? Programa, música e mensagem, pensamento do dia. Você tem que ser o espelho da mudança que está propondo. Ou seja, se eu quero mudar o mundo, tenho que começar a mudar por mim. Mahatma Gandhi Eurípides disse que tudo é mudança. Tudo cede o seu lugar e desaparece. Enter the dream. Mike Rowland E aí Amém. 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 Essa musiquinha foi pra gente pensar. Afinal de contas, estamos no mês de abril, exatamente dia 11. Perto de Páscoa, tantas coisas acontecendo. E aí, de repente, chega uma matéria assim. 2019 é a data da mudança, segundo Chico Xavier. O prestigiado jornal Folha Espírita, de maio de 2011, trouxe uma revelação feita em 1986 pelo médium Francisco Cândido Xavier a Geraldo Lemos Neto, fundador da Casa de Chico Xavier, de Pedro Leopoldo e da Vinha de Luz Editora, de Belo Horizonte, sobre o futuro reservado ao planeta Terra e a todos os seus habitantes nos próximos anos. Naquela época, Marlene Nobre entrevistava Lemos Neto, que disse carregar esse fardo há muito tempo, há 25 anos, cumprindo então, naquela época, o dever de revelá-lo em sua completude. Disse que em 1986, quando dessa conversa com Chico, sentiu que sua mente estava recebendo um tratamento mnemônico diferente, para que não viesse a esquecer aquelas palavras proféticas, e que seria chamada a testemunhá-las no momento oportuno. Que chegou. Conhecendo a seriedade dos confrades, Marlene Nobre e Geraldo Lemos Neto, sendo que o profeta em questão é nada menos do que Chico Xavier, e tendo em vista ainda o teor das considerações a respeito, da mais alta importância à divulgação dessa revelação apocalíptica, enfim, essa foi a razão pela qual encaminhou um e-mail a tantos companheiros, copiou as partes principais da longa entrevista, manteve o texto fiel, segundo consta, enfim, a íntegra pode ser lida no exemplar número 439, do ano 35, de maio de 2011, no jornal Folha Espírita. E também, segundo essa matéria, os jornais espíritas em geral, deveriam encartar em seu corpo o referido exemplar, ou pedir autorização para transcrever a matéria em questão, visando dar a mais ampla divulgação. Você pode pesquisar isso, tá? E nessa matéria, todo mundo se lembra da expressão surpresa do Chico Xavier, dizendo que a nossa pátria realmente vai viver muitas coisas. Ele disse, E por aí vai, um exemplo após o outro. E o que isso quer dizer, na verdade? Por que 2019 é a data da mudança? Por que todos os dias são dias de mudança? Pense nisso. Segundo essa matéria, o Brasil, segundo Chico Xavier, iria crescer a passos largos e ocuparia importante papel no cenário global. Já ocupa. E isso teria como consequência a elevação da cultura brasileira ao cenário internacional e a reboque nos livros do espiritismo cristão, que aqui tiveram um solo fértil no desenvolvimento. E atingem, sim, já há algum tempo, o interesse de outras nações também. Na verdade, todos os dias são dias de mudança. Hoje, por exemplo, se é seu aniversário ou não, não importa, mas é dia de você mudar a sua vida para algo muito melhor. Música e mensagem Fazendo luz em seu coração Apresentação Vânia Barbosa Comentando o Livro dos Espíritos Com o Djalma Santos Pergunta 640 Aquele que não pratica o mal, mas que se aproveita do mal praticado por outro, é tão culpado quanto esse? E Kardec pergunta se a pessoa se aproveitar do mal que foi realizado, se é culpado. Mas é como se houvera praticado. Aproveitar do mal é participar dele. Talvez não fosse capaz de praticá-lo. Mas desde que se achando feito, dele tira partido. E que o aprova. E que o terá praticado, se pudera ou se ousara. E o nosso comentário. Todas as pessoas que, de alguma maneira, se louco-pletam com o efeito mal, certamente são responsáveis. E arcarão com as penas, tanto no plano físico como no plano espiritual. Respeitando, é claro, as atenuantes que possam surgir durante a análise da falta. Enquadrando cada um de acordo com o maior ou menor participação do delito. Eu vi isso quando tinha uma casa em Soropédica há muitos anos, na beira da duta. Tombou um caminhão carregado de alho. Foi um acidente. De imediatos, dezenas de pessoas saquearam o caminhão. Fizeram um saque. Levaram todo o produto. Não foi bandido, não. Foi pessoas de família. Pessoas comuns. Chefes de família, mulheres, crianças. Cada um com um saco. Todo tipo de vasilha, panela, balaio. Levaram toda a carga que entornou do alho para as suas casas. Num ato errado. Com certeza errado. O caminhão tombou, mas a carga não era do povo. Era uma carga que estava sendo levada para entregar em determinado local. Vemos isso também quando se assalta um banco e o dinheiro fica espalhado. As pessoas apegam o dinheiro. As pessoas que pegam o dinheiro não praticaram o assalto. Mas se aproveitam do produto do assalto. Ou quando os bandidos, ladrões, roubam carga. Caminhão lotado de frango. Aí levam em determinado local e lá a população se não completa com esse material roubado. Então há uma culpa. Com certeza existe uma culpabilidade por parte das pessoas que se não completa com produto de roubo, produto de furto, produto de acidentes. Agora, por exemplo, o BRT quebraram as portas tudo, está tudo aberto. Hoje eu vi mais de 30 pessoas entrar de graça na estação do trem de Carvalho. O trem estava demorando. Tive que esperar. Mas muita gente, inclusive mulheres, elas não podem subir que é alta. Aí a pessoa que está na estação ajuda a subir. Mais de 30 pessoas se locupletando porque as portas estão quebradas, está tudo aberto. Mas as pessoas de bem não fazem isso. Eu jamais entraria. Pode deixar tudo aberto que eu passo pelo local normal. Eu não vou me locupletar com essa facilidade que está sendo dada nas estações do BRT, estão todas abertas, sem portas e as pessoas então estão entrando de graça. E é interessante observar que as pessoas viciam. Quem comete uma falta pequena depois comete uma falta média depois comete uma falta grave. O mal vicia como o bem também vicia. A pessoa que vicia na caridade vai praticar a caridade sempre. Mas o mal vicia com muito mais intensidade. Descaracteriza a pessoa. Desmoraliza a pessoa. E essas pessoas que entram de graça entram com a maior naturalidade rindo. como se estivesse fazendo alguma coisa nobre. Como se estivesse realizando algum gesto nobre. Infelizmente nós vemos isso. Eu acho até que essa iniciativa fracassou. tudo indica que vai acabar. Porque à medida que vai aumentando parece que já está a empresa divulgou há pouco tempo agora um índice que parece 30% que já não estão pagando. Quando atingir 50% vão parar com certeza. A companhia tem que comprar pneu tem que pagar os empregados motoristas tem que fazer a manutenção água a luz energia e se ninguém pagar não tem arrecadação. Aí você perde uma condução maravilhosa que esse BRT é muito bom. Ar-condicionado não tem trânsito mas as pessoas não respeitam. Essa é a parte pior. Grande parte do povo ainda está agregado a gratuidade ao milagre ao automatismo. Se houvesse um Ibope uma pesquisa 70% da população ia pedir para não pagar nada não pagar água não pagar luz não pagar escola não pagar nada. Mas como viveriam as instituições? E eu aproveito isso para falar da rádio aqui a rádio tem despesas incríveis despesas que não podem ser adiadas como a luz a água o telefone os funcionários operadores vigias porteiros atendentes que recebem e a rádio não tem assim um capital de giro forte com os comerciais são poucos comerciais ela necessita do auxílio dos contribuintes do clube da fraternidade então essa contribuição que você faz a partir de 20 reais é que está mantendo a rádio se você parar de pagar a rádio sai do ar não permitam que a rádio do Rio de Janeiro possa sair do ar por falta de pagamento é uma vergonha os evangélicos mantêm dezenas de rádio no ar inclusive dois ou três programas de televisão será que nós não vamos conseguir manter uma rádio do ar somos mais de cem mil espíritas do Rio de Janeiro e não conseguimos manter uma rádio do ar vamos cooperar com a rádio preencher o boleto pagar religiosamente para que nós tenhamos essas notícias essas informações esses programas maravilhosos que toda a família pode ouvir pela rádio Rio de Janeiro não exige a gratuidade porque ela não existe em lugar nenhum do mundo existe a gratuidade tudo é pago tudo tem um preço e precisamos pagar esse preço então nós vemos assim uma uma baderna geral no campo da gratuidade as pessoas querem tudo de graça isso para não dizer das bilhares de pessoas que não pagam luz não pagam água em alguns locais os cobradores da laje da cidade nem entram que se entram podem até morrer querem tudo de graça então vamos cumprir as leis as leis de Deus e vamos cumprir as leis dos homens as leis dos homens são feitas pelos homens precisam ser respeitadas que elas são a extensão da lei divina se você não respeitar a lei dos homens que são simples não se vai respeitar as leis divinas que são mais complexas são duras que pegam até o seu pensamento então as leis humanas servem como treinamento quem cumpre as leis humanas automática cumpre as leis de Deus é interessante observar isso precisamos fugir do automatismo fugir da gratuidade precisamos fugir do de tudo aquilo que possa complicar a nossa mente tudo aquilo que possa nos tornar devedores da vida não podemos entrar na linha de devedores da vida precisamos cumprir com as nossas ordenações humanas com os nossos deveres e exigir os nossos direitos os nossos direitos são sagrados mas os nossos deveres e as nossas ordenações humanas também são sagrados diante de Deus e diante dos outros Programa Música e Mensagem A Crônica do Dia Mudança de Estratégia Alguma vez você já teve que corrigir mudar o rumo dos seus passos se você respondeu que sim você é como a grande maioria dos seres humanos isso acontece com frequência porque ainda não temos habilidade suficiente para saber com precisão onde queremos chegar e que caminho seguir isso acontece porque ainda somos aprendizes da vida por causa dessa falta de lucidez natural em nosso estágio evolutivo é que às vezes nos perdemos estamos em atalhos que retardam a nossa marcha na direção dos altiplanos do infinito e não raro tenhamos que mudar da direção buscar caminhos alternativos apressar o passo observar com mais atenção para não tropeçar nos obstáculos naturais da marcha para Deus nós sabemos que é preciso caminhar buscar bater na porta que ela vai se abrir pois o suave Rabi da Galileia nos orientou a respeito e se fazemos isso porque é que nem sempre dá certo é que nem sempre buscamos da forma correta e batemos na porta certa outras vezes nós chegamos ao término do caminho e deparamos com um resultado que não era aquilo que queríamos e a frustração nos toma de assalto e às vezes para se atingir um objetivo é preciso descobrir novos caminhos ousar inovar criar novas estratégias talvez essa pequena história possa ilustrar melhor conta-se que havia um cego sentado numa calçada em Paris com um boné a seus pés e um pedaço de madeira com o seguinte pedido escrito com giz branco por favor ajude-me sou cego um publicitário da área de criação passou por ali parou e viu poucas moedas no boné sem pedir licença pegou o cartaz virou pegou o giz e escreveu outro anúncio voltou a colocar o pedaço de madeira no mesmo lugar e foi embora à tarde o publicitário passou por ali e notou que o boné estava cheio de notas e moedas à tarde o publicitário depois de notar isso bem o pedinte reconheceu as pisadas e perguntou se havia sido ele quem tinha mudado seu cartaz sobretudo querendo saber o que estava escrito ali o publicitário respondeu nada que não esteja de acordo com seu anúncio mas com outras palavras ele sorriu seguiu o caminho e o mendigo não sabia mas no seu novo cartaz dizia o seguinte hoje é primavera em Paris e eu não posso vê-la uma pequena mudança de estratégia e pode ficar mais fácil atingir um objetivo alcançar uma meta chegar a um resultado por vezes nós perdemos muito tempo em tentativas vans e não nos damos conta de que uma pequena mudança bastaria para facilitar a nossa vida então hoje abril 2019 se você está sentindo que seus passos não estão lhe conduzindo numa direção segura pare um instante pare agora reflita onde você quer chegar e se for necessário corrija essa bússola da sua existência e aí sim siga em frente quando você bate numa porta por muito tempo e ela se recusa a abrir talvez Deus queira dizer que você deve buscar outra saída e embora muitas situações nos pareçam fruto do acaso não imaginemos que estamos a reveria das leis que regem o universo do qual fazemos parte nada por acaso então pense nisso procure ouvir a sugestão dos sábios publicitários do espaço para que faça uma pequena mudança na sua estratégia de vida e lembre-se se a porta na qual você está insistindo em bater não se abre talvez seja o momento de buscar uma outra alternativa legal né essa é uma redação do momento espírita com base em história de autoria ignorada disponível no CD momento espírita volume 10 editora FEP que é a federação espírita do Paraná em 12 de junho 2009 Programa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Música e Mensagem Apresentação Fânia Barbosa Kitaro Sousa Você está ligado na Rádio Rio de Janeiro ZYJ 462 1400 AM ou se você estiver pela internet que bom você está em www.radiorriodejaneiro.am.br E esse é o Música e Mensagem O raciocínio de hoje é sobre a mudança que Chico Xavier bem avisou que aconteceria nesse ano de 2019 A matéria foi publicada no jornal Folha Espírita de maio de 2011 com essa revelação feita em 1986 pelo médium nosso querido Chico Xavier e ele fez isso ao Geraldo Lemos Neto fundador da casa de Chico Xavier de Pedro Leopoldo e da Vinha de Luz Editora lá em Belo Horizonte Segundo a previsão aqui falava como estaria o mundo nesse ano as revelações feitas para esse ano teriam sido feitas pelo próprio Cristo embora não se saiba que Chico Xavier tenha falado diretamente com ele ou com algum outro ser espiritual com permissão para fazer essas previsões naquela época Chico revelou que a terra teria um prazo de 50 anos para melhorar e conseguir estabelecer a paz e que se isso não acontecesse e o mundo entrasse em guerra novamente a terceira grande guerra seria o estopim da ira de Deus mas a previsão também não revelou coisas ruins não Chico Xavier contou ainda que se não houvesse guerra nesse período de teste nós seríamos recompensados de várias maneiras se os povos do mundo não conseguirem viver em paz era esse o alerta o mundo vai começar a entrar em colapso além do próprio conflito bélico Chico Xavier revelou que desastres naturais bem parecidos com aqueles que estão acontecendo como terremotos de grandes magnitudes vulcões tsunamis iam começar a limpar o mapa que muitos países iam desaparecer mas que nem todas as pessoas iriam morrer o Brasil por exemplo seria um dos únicos territórios onde os estragos não seriam tão devastadores por ter extensões continentais povos de todos os lugares no mundo iam ocupar na nossa nação povos gente dos Estados Unidos do México e do Canadá ocupariam o Norte e Nordeste o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul acomodaria os europeus e o Sul seria a nova morada dos chilenos dos argentinos dos uruguaios enquanto para os brasileiros restariam apenas Goiás o Sudeste do Distrito Federal segundo também essas previsões pesquisadas pela nossa produção a boa notícia é que todos os sobreviventes aprenderiam a viver em paz e com tantas etnias vivendo juntas a troca de conhecimentos e de experiências iria nos aproximar e nos fazer construir uma nova etapa de civilização baseada na paz é isso que a gente quer na verdade na crônica de hoje por essas previsões feitas há muito tempo por Chico Xavier há momentos em que a gente tem que corrigir ou mudar o rumo dos nossos passos e hoje é um dia perfeito para isso era uma vez um jovem muito simples ele vivia com um avô numa aldeia longe dos centros urbanos alimentava o sonho de trabalhar estudar formar-se viajar pelo mundo e assim conquistar a felicidade e foi o que ele fez saiu de lá para conquistar o mundo como era muito esforçado em pouco tempo conseguiu realizar todos os planos mas isso não foi o suficiente para fazer o feliz sentindo um grande vazio dentro dele resolveu voltar a sua aldeia e consultar o avô e ele perguntou vovô passei minha vida inteira toda buscando a felicidade sem descanso e não consegui encontrá-la primeiro achei que a felicidade estaria nas coisas materiais trabalhei duro acumulei bens construí muitas coisas porém quando já estava com a vida feita vovô senti um vazio muito grande dentro de mim então passei a buscar a felicidade nos ensinamentos li muitos livros busquei experiência de pessoas mais sábias do que eu e ainda assim não encontrei a felicidade fui em busca da felicidade em lugares longínquos viajei o mundo inteiro o vovô conheci lugares pessoas diferentes aprendi muito mas ainda não encontrei a tal felicidade e cansado de tanto correr dela aqui estou vovô porque sinto que o senhor sabe onde encontrá-la porque eu já fiz de tudo e não sei mais onde procurá-la o avô olhou calmamente esse neto e falou filho a felicidade sempre está onde a colocamos porém você nunca colocou onde você estava é isso todo dia é dia de recomeço todo ano é ano de mudança todo momento é tempo de mudar a felicidade está ao alcance de todos você que está aí do outro lado do rádio não precisa esperar para ser feliz quando as condições exteriores mudarem você pode ser feliz agora nesse momento embora essas continuem as mesmas enfim as condições exteriores então pense nisso todos os dias são dias de progresso de sucesso de mudança de estratégia afinal de contas somos todos aprendizes da vida hum hum Amém. 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 Chegando agora de Seu Machado, a poesia Alta de Souza em oração. Do livro Alta de Souza. Ouviremos agora joias da poesia espírita na voz de Disseu Machado. De Alta de Souza em oração. Do livro Alta de Souza. Publicação do Instituto de Difusão Espírita e Psicografia do nosso querido Chico Xavier. Generoso Pastor, Divino Guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece. Atende ao nosso amor quem te confia. Se é necessária a noite da agonia, a incompreensão do homem que perece, sabemos que ao Teu lado resplandece a verdade solar do eterno dia. Senhor, que a Tua luz penetre e vença nosso abismo de trevas e indiferença, reconfortando o mundo que Te espera. Deixa-nos sob o jugo de Teus laços. Dá-nos a bênção de seguir-Te os passos para o amor imortal da nova era. De Alta de Souza em oração. Do livro Alta de Souza. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Publicação da editora Instituto de Difusão Espírita. Música e mensagem. Fazendo luz em seu coração. Apresentação Vânia Barbosa. Música e mensagem. Música e mensagem. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL